Salve, salve galera, hashtag presida na box, tem aqui ao meu lado já curado da febre afitosa, nem tanto, da febre afitosa que assolou sua saúde, saulo editor, vamos aqui de unboxing pra vocês, quem acompanha nosso Instagram, deixo já o pedido, sigam no Instagram, quem acompanha a gente no Instagram já sabe, eu já tenho uma ideia de qual modelo é esse daqui, não é, Salve? É isso daí, a gente já postou lá, adiantou, né, lá nos history, e quem tá chegando agora pra esse vídeo aí também já se inscreva no canal, e siga a gente lá no Insta. E siga no Insta, eu quero bastante like, porque só vai ter sorteio de tênis nesse canal quando tiver mais likes, tem muito pouco like. Valeu, batermos 10k aqui no YouTube, né? 10k aqui no YouTube, tá quase lá. Bom, galera, vamos mostrar aqui, não vou mostrar a caixa, a caixa é toda laranja, vou partir direto pro nome aqui da criança pra vocês verem o que que é, ó. Kairi Flytrap 2, né, o segundo modelo da linha do Kairi aí, da segunda linha do Kairi, vamos dizer assim, né, que é o Flytrap. Gostei bastante do tênis, eu achei bem bacana o tênis. O tênis é esse daqui, galera, muito bonitinho o tênis, viu? Muito bonitinho. Perceptível, falando de cabedal um pouquinho já, é a melhora, a estética do tênis. O primeiro tênis era liso, preto, não tinha muita coisa. Esse já trouxeram um detalhe, já tem o símbolo do Kairi em segundo plano aqui, né, no cabedal. Não tem muito segredo do cabedal, é tudo malha, muita malha no cabedal. Parte sintética aqui na proteção na biqueira. Ele tem aqui, ó, achei bem legal o sushi da Nike, ele é um corinho sintético também, todo costurado, eu vou mostrar de perto pra vocês verem, ó, muito legal. Aqui no calcanhar ele tem essa parte plástica, né, deve ser um TPU em dourado, tem o símbolo do Kairi aqui. Ele já junta com o contraforte, né, essa parte do calcanhar é realmente muito rígida. Essa parte de plástico faz o contorno todo no contraforte do tênis aqui pra direcionar uma pisada bem interessante. Com certeza esse tênis precisa de um direcionamento, porque eu vou mostrar o solado depois pra vocês. Ele é bem curvo, como foi o primeiro também, já deu pra perceber isso. É, além do contraforte é mais esse plástico, né? É, tem mais o plástico além do contraforte, é bem firme aqui realmente a parte do contraforte do tênis. Aqui na entressola ele tem o símbolo do Kairi, né, você pode ver que ele tem a parte do meio bem jogada pra dentro do pé, ó, pra realmente forçar a pisada pro lado de fora. O tênis ele é todo preparado pra isso, você percebe muito facilmente, só de pegar na mão você vê que ele é torto, na verdade, entre aspas, assim, né? Parece um ovo, você falou bem. É, parece um ovo, por assim dizer. A parte aqui dos ilhos, né, todos de metal, o primeiro aqui esteticamente mais bonito porque ele traz o dourado pra combinar com o restante do tênis, mas todos ilhos simples, ele tem uma cinta elástica aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ilho. Dá pra ver melhor nesse aberto? Dá pra ver no aberto? Então vamos pegar um, ó, só o tapa aberto, depois eu vou mostrar. Tem uma cinta elástica. Lembra muito a cinta do Harden, né? Do Harden, exatamente. Só que o Harden é mais na frente, é. Eu, a primeira impressão que eu tive, falando que já deram um feedback rápido dessa cinta, pessoal, eu calcei o tênis, é, eu não sei, eu achei esquisito porque eu achei a distância dos ilhos um pouco grande, eu não consegui tanta firmeza, assim, nos primeiros e eu gosto. Mas, enfim, foi só uma primeira impressão, vamos esperar pra ver o review, o que que eu vou falar, né? Parte de amortecimento, sistema zoom, aqui no Antepé, ó. Ele trabalha no Antepé da mesma maneira que trabalhou o outro tênis, né? O sistema zoom bem grande aqui no Antepé. E eu acredito que ele veio um pouquinho maior do que o outro, eu acredito. Eu procurei a informação, mas não consegui com certeza trazer isso. Eu procurei em vários sites, na própria Nike não encontrei, mas eu acho que ele veio um pouquinho maior. Você entendeu alguma coisa? Vamos ver, né? Não tem nada ainda. Provavelmente quando a gente fizer o review já vai ter... Já vai ter alguma coisa. Já vai ter alguma coisa. O pessoal lá que rasga o tênis, corta o tênis, provavelmente eles já vão ter cortado esse modelo aí. Aí dá pra ter uma certeza do tamanho do zoom. Falando um pouquinho da sola do tênis, né? Padrão multidirecional, ele trabalha com lâminas. A borracha é bem grossa, bem grossa. Diferentemente do primeiro modelo, que se eu não me engano, era um... Era uns nubizinhos, né? Você lembra? Era aqueles nubizinhos de plástico, né, Saulo? Eu não tô lembrando agora, mas se eu não me engano era. Era aqueles nubizinhos de plástico parecidos com os tênis do Colby, se eu não me engano. Esse já traz transição aqui de borracha, né? Uma borracha preta pra uma borracha cinza. Ambas elas são todas muito rígidas, né? Eu acho que vai ser um tênis bem bacana pra outdoor. Tudo bem espaçado, acho que vai ter uma durabilidade bem interessante. Isso aqui no calcanhar, até onde eu pude perceber, não é nada. Não tem nada de sistema de amortecimento. Eu acho que é um círculo pra movimento circular do calcanhar só. Como dá pra ver aqui a sola, vocês vão perceber o tanto que isso aqui é ovalado. O tênis é bem ovalado. Bem ovalado realmente. Dá pra perceber que a sola é bem torta, por assim dizer. Pra ficar bem simples pra vocês entenderem. Ele inteiro, o pessoal vê que ela é toda oval. Ela é toda oval, todos os cantos da ponta do pé. O calcanhar também é bem ovalado. Bem ovalado. Bom, vamos mostrar ele por dentro pra vocês aqui agora. Aqui como eu tinha dito a cinta, olha só, ela estica bastante, ela é bem elástica. O tênis ele é um meio boot, como dá pra ver, todo fechado dos lados, bem fechado aqui. Falando da língua dele, que é presa dos lados. O tênis é bem fino, assim como o primeiro, eu já pude calçar o tênis. Ele é muito fino, muito fino, muito fino. Eu achei o tênis bem estreito. Não tive problemas, porque meu pé é fino, mas ele é bem estreito. A língua, como dá pra perceber aqui, ela tem essa ponta mais alta. Parece que é uma ponta mais alta, na verdade não é. É o jeitão dela, de ajeitar aqui na hora que você puxa ela dentro do tênis. Ela tem a parte sintética aqui na ponta, o símbolo do cairinho dourado. A parte da forração interna do tênis, é todo ele separado do cabedal da parte externa. Tem toda uma malha por dentro. Aqui no calcanhar eu não senti muita diferença do primeiro modelo. Salvo pelo contraforte, que o outro também tinha um bom contraforte. Isso também tem, como eu disse, mas a parte aqui de espuma. Todo lugar que eu estou passando o dedo aqui é uma espuma, bem grossa, bem rígida. Pra dar um encaixe bem firme pro tornozelo aqui atrás. Porque precisa realmente, o tênis é bem ovalado. Quem não tá acostumado, volto a repetir, vai achar esquisito. O tênis é bem oval realmente. Mas nada que vá causar problema com o tempo de jogo. Você já não sinta isso quebrando no seu pé e acostuma. É um tênis bem específico, eu acho pra armador. Cara que procura troca de direção, agilidade. É um tênis excelente. É bem específico. O material do cabedal é bem grosso, pessoal. É uma malha bem grossa, você vê que ela tem sobreposições aqui, costura em todo lugar. A parte dos ilhos aqui, tudo bem costurado, tudo bem reforçado. Bem bacana o tênis. Bem legal. Gostei bastante do tênis esteticamente bonito. Bem resistente, aparenta. Sola bem resistente também. Enfim, um unboxing aí bem completo. Consegui trazer bastante característica do tênis pra quem tinha dúvida. Em breve, o review aí pra vocês. É isso aí, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e tamo junto. Rumo aos 10K. Rumo aos 10K galera, um abraço. Tamo junto, valeu. Valeu.